Décima sexta chave para o ano extraordinário, seja ensinável. Antes de continuarmos, por favor, fique atento na inscrição do meu canal, dá uma força e avise para todo mundo e clica no sininho para saber de cada postagem. Seja ensinável. Queridos, Hebreus 12, versículo 11, vai dizer que toda correção na hora, ao invés de produzir alegria, produz tristeza. O ser humano não gosta de correções. O ser humano não gosta de saber o que faz de errado. Muitas vezes se sente até humilhado por isso. Sabe o segredo de grandes vitoriosos? Aprenderam com quem sabia mais. Aprenderam com quem percorreu um caminho na frente. Infelizmente, algumas pessoas, quando vem alguém bem-sucedido, eles começam a ter inveja da pessoa, e falam mal da pessoa, e dizem, olha, se ganhou dinheiro, é porque roubou. Se ganhou dinheiro, é porque fez coisa errada. Eles não têm a humildade de entender que se uma pessoa chegou até onde chegou, alguma coisa de bom, ela deve ter para ensinar. Infelizmente, muita gente perde a oportunidade de aprender com um vizinho, com um parente, com um amigo, pessoas próximas. Não precisava ser um consultor internacional, não. Poderiam aprender pequenas lições com pessoas que amam. E, dessa maneira, poderiam galgar uma nova oportunidade na vida. Na vida espiritual, na vida emocional, na vida familiar, na vida espiritual. Nós temos que aprender com todo mundo. Quando eu vou numa igreja, quando eu vejo um ministério, eu vou até lá e quero aprender. Perguntando, por que você faz assim? Por que você faz assado? Por que você não faz isso? Querendo reter conhecimento. Qualquer pessoa pode nos ensinar o que fazer e o que não fazer. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que são tudólogos. Eles sabem de tudo. Não precisam aprender com ninguém. Não aceitam a correção. E uma das grandes estratégias dessas pessoas é dar justificativas. As justificativas fazem com que você não pense. Realmente, preciso mudar nisso. Preciso aprender aquilo. Seja ensinável. Aceite a correção. A Bíblia diz que devemos exortar uns aos outros. Se temos que exortar uns aos outros, significa que temos que aprender que a exortação serve para nós. Você precisa aprender o caminho das pedras. Quem chegou em algum lugar, não foi à toa. Pare de minimizar o sucesso dos outros, achando que foi porque deu sorte, foi uma oportunidade. Não. Ninguém se torna um grande líder à toa. Ninguém ganha dinheiro à toa. Ninguém tem uma família estruturada à toa. Ninguém tem paz no coração à toa. Ninguém foge da tristeza à toa. Seja ensinável. Pare de ficar com essa mania de dar lição de moral em todo mundo, de justificar tudo para todo mundo e de criticar todo mundo. Suas críticas afastam você de um processo de aprendizagem. Suas críticas afastam as pessoas sábias de você. Porque pessoas sábias não andam com críticos intensos, críticos, que têm prazer na crítica e não na construção de valores dos outros. Seja ensinável. Olhe ao seu redor. Quem são as pessoas que podem te ajudar a ser melhor? Quem são as pessoas que podem te ajudar a ser mais inteligente, a ser mais sábio, a ser mais prudente, a ser mais estratégico, a ser mais espiritual, a ter mais temor a Deus. Peça à pessoa, me ajuda, me dá uma força. Deus vai te honrar. Agora, enquanto você achar que você sabe tudo, enquanto você achar que você não tem que aprender, deixa eu te falar, você está no caminho de decadência. E ainda que você esteja tendo êxito em alguma área da sua vida, ei, daqui a pouco, na primeira dificuldade, sem ter ninguém para te ajudar e te ensinar, você pode jogar tudo fora, tudo que você construiu ao longo de anos, na família, na vida, nos negócios, em tudo. Seja ensinável. Pare de se achar o Todo-Poderoso. Tira de você essa síndrome de Deus. Você é uma pessoa que tem acertos, mas que tem defeitos. Que tem aprendizados, mas que tem muito a aprender. Seja ensinável. Que Deus te abençoe. Seja ensinável.